Dava uma... Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convidando o deputado Luciano Pimentel para fazer a leitura do expediente do dia. Indicação número 27-2022, de autoria do deputado doutor Samuel. Solicita ao senhor governador Belivaldo Chagas a realização de estudos técnicos para o fenômeno de sinalização na divisa de Alagoas e Segipe, que permite que o mar avance sobre a água doce no município de Brejo Grande, a fim de realizar o processo de desacelinização. Quase não sai. Língua presa. Indicação número 28-2022, de autoria do deputado doutor Samuel. Indicação ao excelentíssimo senhor Belivaldo Chagas e o senhor José Sales Neto, secretário de Estado de Turismo, para solicitar a criação do Conselho Estadual de Turismo, de caráter consultivo e deliberativo, que tem como objetivo discutir, deliberar e propor ao secretário de Estado de Turismo, as diretrizes da política de desenvolvimento do turismo do Estado, seguindo as orientações e determinações contidas nas políticas governamentais. Indicação número 29-2022, de autoria do deputado doutor Samuel. Solicita ao governador Belivaldo Chagas a construção de uma orla no município de Brejo Grande. Indicação número 30-2022, de autoria do deputado doutor Samuel. Solicita ao governador Belivaldo Chagas que estabeleça o piso mínimo do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, no âmbito do Estado de Sergipe. Indicação número 31-2022, da deputada Maria Mendonça. Solicita ao secretário de Estado de Educação, do Esporte e da Cultura, senhor José Modesto dos Passos Sobrinhos, no sentido que possa enviar, evitar esforços para o escopo de adotar as providências necessárias à construção da sede do Colégio Estadual, deputado Guido Azevedo, do município de Areia Branca. Indicação número 32-2022, de autoria da deputada Maria Mendonça. Solicita ao excelentíssimo governador Belivaldo Chagas e ao ilustríssimo diretor-presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe, Anderson das Neves Nascimento, no sentido que possa evitar esforços para promoverem melhorias na sinalização dos trechos onde estão ocorrendo as obras de revitalização da SE-170. Indicação número 33-2022, de autoria da deputada Maria Mendonça. Solicita ao excelentíssimo governador Belivaldo Chagas, no sentido que possa evitar esforços para promover, através do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e o DR, a sinalização de vistorias, revitalizações e gestão de pontes no Estado de Sergipe, em especial as situadas onde estão sendo realizadas intervenções como o pró-rodovias. Indicação número 34-2022, de autoria da deputada Maria Mendonça. Solicita à secretária de Estado da Saúde, Mércia Simone Feitosa de Sousa, e ao excelentíssimo secretário de Estado-Geral de Governo, José Carlos Felizola Soares Filho, no sentido de adotarem medidas necessárias à viabilização da criação e propagação de uma campanha estadual de conscientização acerca da adenomiose. Indicação número 35-2022, de autoria da deputada Maria Mendonça. Solicita ao excelentíssimo governador Belivaldo Chagas, ao excelentíssimo secretário de Estado de Segurança Pública, João Helóide Menezes, no sentido de adotarem as medidas necessárias à viabilização da instalação de um posto policial no povoado Serra do Machado, situado no município de Ribeirópolis. Indicação número 36-2022, de autoria da deputada Maria Mendonça. Solicita ao excelentíssimo governador Belivaldo Chagas, excelentíssimo secretário de Estado de Inclusão e Assistência Social, Lucivanda Nunes Rodrigues, no sentido que possa evitar esforços com o escopo de efetuar a criação do cartão prontidão para familiares de pessoas desaparecidas no âmbito do Estado de Sergipe. Indicação número 37-2022, de autoria do deputado Zezinho Guimarães. Solicita ao senhor secretário de Estado da Educação, no sentido de que seja reformada a escola Joaldo Lima de Carvalho, adaptando-a para receber a implementação da escola em tempo integral, no município de Itabaianinha, Sergipe. Indicação número 38-2022, de autoria do deputado Zezinho Guimarães. Solicita ao governador Belivaldo Chagas, através do senhor diretor-presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe, no sentido que sejam feitas com ausência, obra de recuperação na rodovia SE-295, que liga o município de Cristinápolis a Tomado Geru, situado na região sul de Sergipe. Indicação número 39-2022, de autoria do deputado Zezinho Guimarães. Solicita ao governador Belivaldo Chagas a construção de uma quadra poliesportiva na escola Monsenhor Olímpio Campos, na cidade de Itabaianinha. Indicação número 40-2022, de autoria do deputado Zezinho Guimarães. Solicita ao Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária, DR, sugerindo o nome do ceramista José Primo Elias de Santana, para a rodovia SE-290, que liga o município de Umbaúba, Itabaianinha. Indicação número 41-2022, de autoria do deputado Maria Mendonça. Solicita ao governador Belivaldo Chagas promover a reforma da quadra do ginásio de esporte Mestre Etelvino Santos, situado no município de Riachuelo. Indicação número 43-2022, de autoria do deputado Dr. Samuel. Solicita ao governador Belivaldo Chagas e ao diretor-presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária, Anderson das Neves do Nascimento, Arroçagem da Vegetação e Limpeza do Acostamento do Anel Viário Ceramista e o Delbrando Dias da Costa, no município de Itabaianinha. Indicação 45-2022, de autoria da deputada Maria Mendonça. Solicita ao governador Belivaldo Chagas e à secretária de Saúde, Mércia Simone Feitosa de Sousa, a criação do programa AVC da Sinais, idealizado e criado pelo governo de Alagoas em 2021, no âmbito do Estado de Sergipe. Indicação número 46-2022, de autoria da deputada Maria Mendonça. Solicita ao governador Belivaldo Chagas e ao secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, Bira Jara Barreto Santos. Reforma, ampliação e modernização do prédio da TV APRP. Indicação número 47-2022, de autoria da deputada Maria Mendonça. Solicita ao governador Belivaldo Chagas e ao secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, o Bira Jara Barreto Santos. Sinalização em toda a rodovia Inácio Barbosa. Antiga rodovia José Sarney, especialmente nos trevos e rótulas que foram criados recentemente, com o objetivo de evitar acidentes. Indicação número 48-2022, de autoria da deputada Gracinha Gacês. Solicita ao governador Belivaldo Chagas. Projeto de pavimentação asfáltica da estrada que liga o município de Itaporanga da Ajuda ao município de Salgado, através do povoado Quebradas. Moção número 14-2022, de autoria da deputada Janie Mota. Moção de aplauso à empresa de laticínios Natville, através de sua sócia, a administradora Janie Maria Mota Santos Dantas, pela comemoração dos 25 anos de atuação no mercado brasileiro. Lido, senhor presidente. Lido o expediente do dia, passamos ao pequeno expediente, com a palavra o deputado Irã Barbosa. Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas parlamentares, todos e todas que acompanham esta sessão. Presidente, eu estou inscrito para falar agora e também no grande expediente. No pequeno expediente eu quero manifestar aqui a minha satisfação e, evidentemente, colocar aqui os parabéns para todos os petistas e todas as petistas do nosso país. O Partido dos Trabalhadores hoje comemora seus 42 anos de existência. Sem sombra de dúvidas, o Partido dos Trabalhadores tem uma marca fantástica na construção partidária no nosso país. É uma referência de partido de esquerda para todos nós. Não apenas nós que somos do PT, mas todos que são da esquerda, com certeza, tem no PT uma referência partidária e não é um partido de reconhecimento apenas aqui no nosso país. A América Latina, o resto do mundo, vê no PT uma referência de luta da classe trabalhadora. E eu quero aqui, evidentemente, manifestar minhas felicitações. O PT tem sido, ao longo da minha história de vida, o partido por onde tenho disputado eleições. E, enquanto estiver aqui, e mesmo que se algum dia estiver fora do PT, nunca deixaremos de registrar a importância histórica que tem o Partido dos Trabalhadores para a luta da classe trabalhadora, presidente. Então, eu queria primeiro registrar aqui, parabenizando todos os petistas. Depois, eu quero também aproveitar essa oportunidade de falar num pequeno expediente para reiterar a necessidade de o governo do Estado de Sergipe encaminhar o mais brevemente possível aqui para essa casa. Projeto de lei, ele já anunciou que faria isso. O líder do governo disse já em outra oportunidade que estaria chegando. Projeto de lei com vistas a cumprir o reajuste do salário dos servidores públicos. E espero que, ao fazer isso, o governador também possa enviar para esta casa um projeto que reformule o desconto que incide de forma muito bruta sobre os proventos dos aposentados, que é aquele famoso desconto dos 14% a título de contribuição previdenciária, que foi um impacto para os servidores da ativa, que saiu de 13% para 14%, mas que, no caso dos servidores aposentados, isso foi uma medida muito dura, muito draconiana. Então, estamos aqui aguardando, governador, o encaminhamento de projetos dessa natureza. Ontem, cobrei o projeto que reajuste o valor do piso do magistério. Hoje, faço essa cobrança dirigida a todos os demais servidores e a todos os aposentados. Era isso, presidente. Muito obrigado. Passemos a ordem do dia, não havendo matéria a ser deliberada, passemos ao grande expediente. Com a palavra, no grande expediente, o deputado Luciano Pimentel. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Com muita alegria, ocupo a tribuna no dia de hoje para falar de uma ação que está sendo desenvolvida pela Prefeitura de Simão Dias. Todos sabem o quanto nós trabalhamos e pautamos o nosso mandato em defesa dos autistas. E a Prefeitura de Simão Dias. Nós tivemos a oportunidade de lançar a carteira de identificação do autista, ainda no início do ano. E, realmente, aquele objetivo que nós colocamos quando propusemos o lançamento dessa carteira. Eu gostaria até de pedir ao pessoal aí da sonoplastia que colocasse no vídeo essa demonstração da carteira que foi criada no município de Simão Dias. E, deputada Maria Mendonça, teve um significado enorme. Com a carteira de identificação do autista, deputada Goretti, a Secretaria de Saúde do município identificou todos os jovens, as crianças autistas, as suas moradias, o sexo e a faixa de idade. Isso era aquilo que o nosso projeto tinha como meta estabelecida que era exatamente teve ter essa estatística. Me lembro que, quando da vacinação que eu fui pedir ao governador que excepcionalizasse a vacinação das crianças autistas. A primeira pergunta que me foi feita foram quantos são. E nós, realmente, não tínhamos a informação precisa de quantos tínhamos cadastrados como autistas. Buscando informações e mais nenhuma informação segura do quantitativo. Essa ação que foi feita no município de Simão Dias. foi aprovada uma lei no município criando essa carteira. Posteriormente, também fizemos, junto com a Prefeitura de Pedrinhas, que tem, que criou uma lei também para essa carteira. E aí, eu gostaria de mostrar uma outra tela já como uma consequência da criação dessa carteira do autista. E é isso que eu vou mostrar agora, essa boa notícia que eu vou mostrar agora, e que gostaria de pedir a todos os prefeitos, ao prefeito de Aracaju, a todos os municípios sergipanos que agissem, que fizessem esse trabalho como a gestão do prefeito Cristiano Viana e o seu vice-prefeito, que é o secretário de Saúde, Reinaldo Prata. A Prefeitura de Simão Dias, anunciou que, a partir do dia 23 de fevereiro, no Centro Municipal de Especialidades, passará a atender os autistas com fonodiólogo, com psicólogo, com psicopedagogo e com pediatra. Deputados, isso tem um significado muito grande. Os pais, mães, familiares de autistas, sabem o que isso significa, sabem da importância dessa ação do município de Simão Dias. por isso, em nome das famílias dos autistas, quero aqui pleitear, pedir encarecidamente aos prefeitos do município de Sergipe, ao prefeito da capital, Edivaldo Nogueira, que propicie atendimento como esse aos autistas que está sendo agora anunciado e que teremos a partir do dia 23 no município Simão Dias. Eu tenho recebido nas minhas redes sociais pedido de ajuda até de informação. Recentemente, uma jovem de pouco mais, eu não conheço pessoalmente, mas me informou que uma jovem de 21 anos que tinha sido diagnosticado o seu filho como autista e não sabia por onde começar pedindo ajuda. E eu a indiquei de imediato a um grupo que tem de WhatsApp de pais e mães de autistas para que inserisse essa mãe para que ela pudesse ter mais informações, para que ela pudesse realmente ter mais orientações de como fazer. É um tratamento caro, deputada Maria. Os pais e as mães de autistas sabem o que isso significa. A dificuldade de levar o filho, de ter que pagar uma consulta. E hoje, para minha grata satisfação, eu apresento aqui essa boa notícia do município de Simão Dias, que a mercê de Deus será replicada por outros municípios sergipanos. Antes de conceder a palavra à deputada Maria, eu gostaria que fosse colocado dois áudios. Um, áudio do secretário de saúde, o município de Simão Dias, o vice-prefeito é, tem mestrado em saúde pública e tem doutorado em saúde pública. E é o secretário de saúde que, junto com o prefeito cristiano, tem feito um trabalho belíssimo na saúde do povo de Simão Dias. E eu queria, deputada, que vai, eu tenho certeza que a senhora vai enriquecer muito essa nossa fala, mas é importante que a gente ouça esses dois. É um áudio que o secretário de saúde mandou para mim, o vice-prefeito Reinaldo Prata, e depois tem uma gravação dele também divulgando ao povo de Simão Dias essa ação. Isso tem um significado muito grande e para nós que levantamos essa bandeira, que fizemos o projeto de lei do atendimento prioritário, que fizemos o projeto de lei e contou com a unanimidade dos deputados estaduais dessa Casa na aprovação, tanto para o atendimento quanto também para que os laudos fossem prazo indeterminado, tirando ainda uma sobrecarga das famílias de estar procurando um médico para fazer um laudo se já definidamente essas pessoas já são autistas e não tem prazo determinado. Me parece que não estão conseguindo aí a sonoplastia. Eu passo então a palavra à deputada Maria enquanto conseguem aí colocar esse nosso áudio. Deputada. Luciano, vou dar um breve depoimento da importância dessa carteirinha que o senhor através da lei instituiu e a gente abraçou essa causa. Graças à sua carteirinha, à nossa carteirinha, nós já conseguimos ter um panorama, uma visão mais ampla dos pacientes autistas no nosso município. Graças a ela, nós conseguimos também criar um dia todo mês, um dia por mês, todo o nosso sistema de saúde será voltado a pacientes autistas e essas carteirinhas elas conseguem todos os nossos estabelecimentos públicos e privados já terem acesso com dignidade e prioridade de atendimento. então essa carteirinha foi muito importante para que mães e pais se sintam representados com a nossa atenção, sejam representados com a carteirinha que dá a dignidade e o divido valor a todos esses pais. Um grande abraço, viu? Eu passo a palavra à deputada Maria e gostaria que após a fala da deputada Maria fosse colocado o vídeo em que há divulgação desse serviço pela prefeitura de Simão Dias. Por favor, deputada Maria. Deputado Luciano Pimentel, antes já quero agradecer pela parte concedida e dizer do quanto é importante esse projeto de vossa excelência que tive a oportunidade de votar, que lhe parabenizei a época e da importância de saber onde estão os nossos autistas. E essa ideia foi brilhante da carteirinha porque aí está demonstrado na fala do secretário do quanto essa identificação ajudou a Secretaria Municipal de Saúde em poder trabalhar com esse segmento. Nós sabemos das dificuldades que os familiares enfrentam quando tem um filho autista na família. Dificuldade de toda ordem. E aí eu quero aproveitar o ensejo para parabenizar o prefeito cristiano de Simão Dias pela sensibilidade, pelo olhar focado no próximo e na importância da valorização das pessoas e ao secretário municipal de saúde de Simão Dias. Do quanto essa visão de que o ser humano tem que ser prioridade na gestão, isso demonstra e a gente espera que outros prefeitos, outros secretários municipais de saúde se espelhem nessa ideia tão brilhante de atendimento aos autistas, de ter de fato buscado saber onde se encontra cada um e hoje está podendo trabalhar através do centro de especialidades com quatro especialidades muito importantes que com certeza darão qualidade de vida a essas pessoas autistas. Então, assim, a nossa palavra é de gratidão ao prefeito, ao secretário, aos que se envolveram neste projeto e que passa a ser referência para o Estado. Isso é muito bom. é a visão do gestor em buscar entender a importância do ser humano na gestão. Então, parabéns a todos que, primeiro, a V. Exª, que teve a brilhante ideia, depois a esta casa que fez tornar-se lei através da sanção do governo do Estado, e agora ao gestor que tem uma visão macro da existência do ser humano e da importância de buscar atender a todos dentro das condições do município. Que coisa linda! A gente só tem, de fato, que se regozijar com uma notícia dessas. Parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigada. Agradeço a deputada Maria, sempre, deputada Maria, a senhora muito sensível, muito cuidadosa com esses temas que são relevantes e que realmente trabalham a questão humana. Eu agradeço a sua fala, concordo inteiramente com V. Exª. É muito importante isso. As pessoas, talvez, quem não tem um familiar, um filho autista, ou que não convive com alguém, não tem a dimensão da importância do que nós estamos falando aqui. A importância desse tratamento para essas famílias é quase que uma diferença entre não ter apoio nenhum e passar a ser apoiado pelo poder público, ser acolhido pelo poder público e ver a progressão dos seus filhos, dos seus familiares. Eu queria agora que colocasse o vídeo do secretário de saúde em que ele faz o lançamento desse novo programa. Gente, ouçam até o final, porque nós temos uma novidade fantástica e inovadora. E esperamos que essa ideia seja uma referência para todos os nossos pacientes autistas. Tecnicamente, o autista se caracteriza por dificuldades significativas na comunicação e na interação social, além de alterações de comportamento e de forma bem superficial, essas são as características clínicas mais frequentes. Porém, precisamos quebrar um tabu e superar os preconceitos. O caminho sempre será a conscientização. Temos muito a aprender com o paciente autista. Mesmo não tendo dentro da minha ou da sua família, ter empatia com a causa faz com que a gente reconheça a importância e os ensinamentos que esse ser de luz tem para todos nós. Quando ganhamos de Deus a oportunidade de gerar e cuidar de um autista, é que percebemos que a nossa vida não é perfeita, mas a partir daquele momento passará a ser. Porque o autista ele vai te possibilitar isso. Ter um filho autista nos possibilita sermos pessoas melhores. Porque para lidar com eles, a gente precisa exercitar a nossa melhor versão. O autismo é o amor em forma humana. No autismo é tudo muito intenso e verdadeiro. Para as pessoas neurotípicas, conviver com pacientes autistas é a oportunidade de a gente aprender valores e que nenhuma escola ensina. Para nós, seu filho é nosso filho. E estamos aos poucos por determinação do nosso prefeito Cristiano Viana, criando uma rede de cuidados para nossos pacientes especiais. Fazer valer a pena cada cuidado, inclusive, fazer valer a pena aquela carteirinha, a nossa carteirinha do autista. Então, a partir do dia 23, veja a novidade, a partir do dia 23 de fevereiro, nos atendimentos com pediatra, psicólogo, psicopedagogo e fonoaudiólogo, terão um dia exclusivo para atender os nossos pacientes especiais e do espectro autista. E assim, podermos acolher melhor os nossos pacientes, mais que especiais. Humanizar o nosso sistema de saúde, qualificar nossos profissionais e elevar a nossa qualidade de vida dos nossos simondienses é nossa prioridade. Então, o autismo, ele não se cura, se compreende e se respeita. Obrigado por nos permitir cuidar de quem é mais sagrado para todos nós. Você, passe para o lado aqui e confirme todas as nossas especialidades e os dias de atendimento que teremos com exclusividade para nossos pacientes autistas. Um grande e forte abraço a todos. Essa é nossa força, nossa gente. Que belíssimo depoimento do secretário Reinaldo Prata, secretário de Saúde de Simão Dias. Portanto, como já disse anteriormente e como também a própria deputada Maria Mendonça já falou isso, nós pedimos encarecidamente que os municípios sergipanos conheçam esse trabalho, que implante nos seus municípios um trabalho semelhante, um trabalho de humanidade, um trabalho de, eu diria, como ele, o próprio Reinaldo no depoimento dele coloca, de transformação para que cada gestor, cada um de nós, possa ser, inclusive, uma pessoa melhor, tratar daquele que, da dor que o outro está sentindo, ajudar nessa recuperação. E aí, eu tenho certeza que isso que nós estamos vendo em Simão Dias, com a exitosa administração de Cristiano Viana e Reinaldo Prata, haverá, mais três minutos, obrigado, deputado, haverá de se multiplicar no Estado de Sergipe. Os bons exemplos precisam ser copiados, os bons exemplos precisam ser divulgados, os bons exemplos precisam ser valorizados, valorizados, para que a sociedade tenha um ganho adicional e para que cada gestor possa efetivamente contribuir com a sua gente. Parabéns, município Simão Dias, parabéns, o prefeito Cristiano Viana, parabéns, o secretário de Saúde e vice-prefeito Reinaldo Prata. Vocês estão fazendo a diferença. E, certamente, isso que vocês estão construindo será realizado também em outros municípios, porque é muito positivo para o povo sergipano. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Irão Barbosa. Mais uma vez, eu quero cumprimentar todas as pessoas que acompanham esta sessão e, neste grande expediente, eu quero tratar de um tema muito específico, senhor presidente e colegas parlamentares, é que tem circulado nos últimos dias na imprensa, nas redes sociais, uma polêmica muito intensa em torno de declarações feitas por um desses debatedores das mídias sociais, e isso virou um debate também nacional, em torno de uma questão que é a garantia da liberdade de expressão, por um lado, e a possibilidade de, no exercício da liberdade de expressão, que, aliás, foi uma conquista dos regimes democráticos, uma pauta que nós, que militamos na área dos direitos humanos, sempre defendemos, continuamos a defender, mas o que está se colocando no debate nacional é a possibilidade de convivência da liberdade de expressão a ponto de, usando-se dessa liberdade, a pessoa poder fazer apologia ao crime, ou a práticas criminosas. Ora, o crime é tipificado. Nosso país, nós temos um sistema legalista, e no sistema legalista, a tipificação do direito, das obrigações e dos crimes estão formalizadas nos nossos códigos. e uma das coisas que está dita é que não há possibilidade de se fazer apologia a crimes. Isso é crime, porque senão você teria uma propaganda, a possibilidade de fazer propaganda, divulgar um pensamento, divulgar atividades de caráter criminoso. Isso dentro de um ordenamento jurídico minimamente razoável, num Estado democrático de direito, não cabe esse tipo de coisa. e por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que todos estão acompanhando o debate em torno de um discurso que versa sobre a possibilidade de se implementar no Brasil uma corrente política, um partido, uma corrente de pensamento nazista. E eu agora quero falar não apenas como parlamentar, como militante dos direitos humanos, eu quero falar também na condição de professor de história. as pessoas precisam conhecer melhor, alguns eu sei que conhecem e fazem esse tipo de apologia porque concordam mesmo, mas esses têm que ser reprimidos na forma da lei. A repressão a que eu me refiro não é a prática de nenhum tipo de violência com a qual nós não concordamos, mas é nos termos exatos da lei impedir que as pessoas façam apologia a práticas criminosas. O que eu vejo que é o nazismo. O nazismo, se as pessoas forem estudar em profundidade, é uma corrente de pensamento, uma corrente política que prega a supremacia de uma raça sobre todas as demais. Eu pergunto, isso pode ser acolhido no ordenamento jurídico pátrio? Não pode. Não pode. porque a nossa Constituição tem como cláusula pétrea a garantia do direito de todos e o impedimento de discriminação em função de várias questões, inclusive de raça. Então, quando você faz a apologia a uma doutrina política que tem como base a pregação da supremacia de uma raça sobre as demais, aí já não tem espaço. Mas não é só isso. E quando se diz isso, é bom lembrar que os crimes cometidos pelo nazismo, quando teve a oportunidade de se instalar no Estado alemão, por exemplo, não foram crimes cometidos apenas contra os judeus. Só falar do holocausto sofrido pelos judeus já é falar de uma das maiores tragédias que a humanidade viveu. Se as pessoas tiverem dúvidas, precisam ouvir depoimentos de quem vê isso. Ainda tem gente viva. Tem documentários que mostram o depoimento de pessoas vivas. Tem museus mundo afora, as pessoas não podem muitas vezes conhecer lá no lugar, mas podem conhecer virtualmente museus que mostram o que foi essa tragédia humana do holocausto. Mas acontece que a pregação nazista não foi apenas contra os judeus, foi uma pregação de supremacia de uma raça, a raça ariana sobre as demais. portanto, é uma doutrina que se propõe contra os judeus, mas se propõe contra os negros e negras, se propõe contra os ciganos, se propõe contra os indígenas. É uma doutrina política que não pode ter defesa diante do ordenamento jurídico nacional. Isso tem que ser coibido, repito, dentro do que a legislação prevê. Mas eu quero lembrar, não foram só as raças que não, as pessoas que não integravam a raça ariana que foram perseguidas. Eu quero lembrar que o discurso e a prática nazista também adotava um mecanismo que se chama eugenia, que é a busca do aprimoramento da raça com o extermínio daqueles que não estão dentro do padrão. Então, não tem espaço para as pessoas com deficiência dentro da proposta da ideologia nazista. É isso que estão querendo defender, estão querendo criar a possibilidade de avançar a organização. Eu vim aqui hoje com um pesar muito grande de ver que a essa altura é preciso nós estarmos nos advertindo e não invoquem a liberdade de expressão para esse tipo de coisa. A liberdade de expressão tem um limite. O bem maior que nós temos que preservar é a vida e são as cláusulas pétreas que a Constituição estabeleceu. E ninguém pode usar o argumento da liberdade de expressão para tentar contra a democracia ou o Estado democrático de direito. Eu já lembrei aqui nessa tribuna e vou lembrar de novo. A democracia, embora com os defeitos e os limites da época, a democracia foi pensada e praticada lá entre os gregos na antiguidade. E já lá, com as imperfeições daquela democracia, que era uma democracia machista, porque as mulheres não eram consideradas cidadãs, era uma democracia muito que praticava o desrespeito ao estrangeiro, porque também os estrangeiros nunca eram considerados cidadãos, era uma democracia escravocrata, portanto, era uma democracia cheia de imperfeições. Mas mesmo lá, aqueles que defendiam a democracia já adotavam um mecanismo de preservação da democracia. Existia uma figura chamada ostracismo, que era assim, toda vez que algum cidadão atentasse contra o regime democrático, os cidadãos se organizavam e a pena que era aplicada para essa pessoa era a pena de ostracismo, ela tinha que ser afastada da vida política pelo menos por dez anos. Era uma quarentena que a pessoa tinha que passar. Nós precisamos utilizar os instrumentos de salvaguarda da democracia brasileira. E esses instrumentos não acolhem discursos que fazem apologia a ideologias como a ideologia nazista. Me senti na obrigação de vir aqui à tribuna como professor de história, como militante de um partido de esquerda, como deputado eleito com discurso e com a prática que são diametralmente opostas a esse tipo de defesa, defesa de coisas como o nazismo e, claro, como militante também dos direitos humanos. E quero aqui apelar para todos aqueles que têm, inclusive nós aqui nesta casa, poder de polícia no sentido de, usando os instrumentos democráticos, agirmos em defesa da democracia e, portanto, contra esse tipo de discurso. Em outros lugares, quando alguém faz uma saudação nazista, é imediatamente advertido, inclusive, às vezes, até preso. Em outros lugares, quando a pessoa faz apologia a esse regime, ela tem que responder criminalmente por aquilo. E aqui no Brasil, pelo que existe na nossa legislação, é assim, por isso eu quero invocar a utilização dos instrumentos de defesa da democracia. Eu me lembro de muitos discursos. Eu já fui vereador como os companheiros, os colegas aqui da casa sabem, e lá na Câmara Municipal, numa determinada legislatura, de triste memória, tinha um colega que de vez em quando se achava no direito de fazer apologia à ditadura. e eu advertia à mesa daquela casa que ela tinha que tomar providências, porque não pode um parlamentar subir à tribuna no dia da posse, jurar fidelidade à Constituição, que coloca a democracia como cláusula pétrea, e depois ir para a tribuna defender o retorno da ditadura. Não se tomou providência aqui, não se tomou providência lá em Brasília, quando se fez homenagem a ditadores, o resultado está aí. Nós estamos na iminência de ver pessoas se organizando para querer instituir, legitimar no Brasil práticas que não cabem dentro da marcha civilizatória que nós defendemos e nem dentro do regime democrático. Por isso, eu me senti na obrigação de vir aqui hoje e chamar a atenção para um detalhe. As coisas não estão fáceis. Paralelo a todo esse discurso, tem havido movimentos no sentido de promover a liberação simples do armamento de parcelas significativas da sociedade civil. Vamos ficar atentos aos movimentos que estão sendo feitos. e eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para denunciar o campo que hoje está criado na política nacional tem favorecido esse tipo de coisa, mas nós temos as instituições democráticas e temos as instituições que têm a responsabilidade constitucional de defender a democracia. Esta casa é uma delas, por isso que eu estou aqui hoje. Os parlamentos são um espaço de defesa da democracia, porque o primeiro lugar onde o autoritarismo bate a porta é nos parlamentos, para calar a voz das representações populares. Ou nós defendemos a democracia ou nós estamos atuando contra nós mesmos. Por isso, presidente, por isso, meus colegas, fica aqui a minha manifestação do mais profundo repúdio, não só essa, esse tipo de defesa, porque vamos lá combinar entre nós, não é apenas a defesa do nazismo que está atacando o ordenamento jurídico pátrio. São os ataques que são feitos aos negros cotidianamente nas grandes lojas e a gente assiste às denúncias nas redes sociais. É a forma como atua o aparato oficial de repressão contra a população negra no centro e na periferia das cidades. isso é fruto de um esgaçamento da nossa marcha civilizatória. É a forma, deputada Quinti, deputada Goretti, como tentam naturalizar a violência, não só física, mas a violência psicológica, a violência econômica, a violência sobre todas as suas formas que atinge as mulheres no nosso país. Tentam naturalizar, isso é fruto de uma visão que não pode continuar tendo acolhimento nos espaços. O pensamento machista que reprime a expressão feminina. E, tenho que dizer, é também esse momento que a gente vê é tão duro e não é só por causa da defesa que está sendo feita agora do nazismo, é também a naturalização e às vezes até a justificação que alguns fazem das mortes dos assassinatos violentos que atingem a população LGBTQIA mais no nosso país. Um país que continua exterminando mulheres trans, gays, enfim, nós precisamos repensar que tipo de sociedade é a que nós queremos legar para os nossos filhos, os nossos netos, aqueles que virão depois de nós. Daí fica o meu registro de repúdio e quero dizer apelando aqui que é necessário que as autoridades que têm poder de polícia para atuar coibindo essas iniciativas precisam atuar porque tem que ser a vigilância e a salvaguarda da democracia, do Estado Democrático do Direito e das cláusulas pétreas da nossa Constituição. Muito obrigado, presidente. Nós temos ainda uma escrita no grande expediente que é a deputada Quinti Lima. Só peço licença por três minutos para anunciar antes um ato e o discurso da deputada Quinti Lima encerrará a sessão. Todos nós sabemos sobre a situação da pandemia atualmente no Brasil e em Sergipe. Eu já conversei sobre esse tema com todos os deputados praticamente, só não conversei com a deputada Quinti Lima sobre esse tema antes, porque no dia ela não estava presente, mas conversei com o Geógico, todos os deputados que estavam presentes, sobre a gente prestar atenção a esse momento e ter uma ação da Assembleia Legislativa. ontem, por exemplo, a nível nacional, foram 1.350 óbitos e tem muita gente que parece que não está acontecendo nada, que está tudo bem para essas pessoas, está tudo normal. e as previsões, por exemplo, do Observatório da Universidade aqui de Sergipe, é que o pico dessa pandemia se dará entre meados de março e abril, ou seja, não estamos no pico ainda. Temos, em média, próximo de 2 mil casos confirmados dia, e olha que é subnotificado, que nem todo mundo testa, e estamos aí todo dia com 6 óbitos, 5, 6, 5, 6. E alguém ia dizer, mas olha, já foi mais, já foi 20, já foi 29, 6, acontece que 6 pessoas indo a óbito a cada 24 horas, a cada dia, no mês, quantas pessoas são? 13, 18, são 180 óbitos no mês por uma única doença, que é o contágio do coronavírus. A gente, tendo essas informações, vendo, inclusive, duas situações, que é, uma é o negacionismo mesmo. Ontem, por exemplo, eu ouvi uma reportagem de um cidadão que se vacinou aqui em Aracaju, e ele disse o seguinte, me vacinei, não ia me vacinar, me vacinei porque um amigo meu se formou e para a formatura era exigido que eu demonstrasse a vacinação. Se imaginem, não pudemos subestimar o negacionismo. Está tendo os efeitos, que é a política dos que acreditam no bolsonarismo, e o resultado é doença, sofrimento e morte. não é? Então, nós conversamos com os deputados, conversamos com a mesa diretora e concluímos que nós devemos, a partir da próxima terça-feira, estabelecermos aqui na Casa o sistema misto de atuação, como o fizemos em 2020, em 2021, sem nenhum prejuízo para os trabalhos da Casa e sem nenhum prejuízo para o povo sergipano. Mas, mandando um recado, precisamos trabalhar, precisamos, mas precisamos preservar a vida. E, acima de tudo, nós somos um poder que representa a população. E nós temos a obrigação de ter atitudes que não signifiquem tão somente ser refém de uma política que é de minoria, mas que valua a vida, não dá. Por isso, o sistema misto, remoto, já é de domínio desta Casa Parlamentar e, a partir de terça-feira, já o implantaremos. Doutor Igor, com sua equipe, tomará todas as providências para que assim aconteça. Quero repetir que poderia ser uma discrecionalidade da mesa diretora, mas que nós fizemos o contrário. nós conversamos com todos os deputados que pudemos conversar e todos concordaram. De forma que será esse o expediente. E, nesse roteiro, a nossa intenção é que a gente inaugura o sistema misto na terça-feira e, na quarta da semana seguinte, tenhamos uma pauta de votação com indicações, moções, projetos de deputados, etc., etc. Então, já fica aqui oferecida essas informações. E, nesse exato momento, eu assino o ato que oficializa essas ações que agora nós anunciamos. Repetindo, a partir da próxima terça-feira, todos os deputados terão a opção de presencialmente participar aqui das sessões ou, remotamente, também participar dessas sessões e tomar as decisões que sejam possíveis de tomarmos. Dito isso, e assinado aqui o documento, com a palavra a deputada Kit Liman. Bom dia, senhor presidente, colegas que aqui estão, o pessoal de casa, todos que acompanham a LESI. Eu vou ser direta ao assunto, até porque foi o assunto da minha semana toda, novamente a DESO. Mas, antes, já que se falou na questão da importância da vacina, postei hoje, coincidentemente, senhor presidente, meu filho se vacinando e chamando as crianças para se vacinar, chamando a população também. Isso é muito importante para que a gente consiga vencer essa doença. Inclusive, junto com a filha da Laís e Santiago, a suplente, a vereadora da Câmara Municipal de Aracaju, minha parcerona, causa animal, um beijo. Então, nossos dois filhos hoje dando exemplo de mão dada para vacinar juntos. Seu presidente, a gente quer recomeçar a falar da DESO, a problemática da DESO. Semana toda, incansavelmente, falando sobre isso, inclusive, minha postagem de ontem, senhores, eu vou botar aqui, foi para que a população me mande vídeos do que acontece na sua comunidade, na sua rua, sobre a falta de ação da DESO, falta de serviço de qualidade da DESO, inclusive, deixando um número, aí vocês podem ir no arroba.debquitlima, vocês vão ver lá, porque eu quero juntar esse material, a gente vai tomar providências. E o recorde de reclamação, eu falei do gabinete itinerante, meu gabinete popular, que está indo em todos os municípios, a gente vai finalizar em março todos os 75, quero escutar de um a um, e o recorde de reclamação é sobre a DESO. Então, volto a falar sobre isso, por quê? Tem alguns tópicos aqui anotados. A DESO é reconhecida no Estado por oferecer um serviço ruim. Um dos órgãos do governo com a pior avaliação, repara, são diversos, ou praticamente todos os municípios que sofrem com desassistência da DESO. Tanto que ontem chegou o doutor Juarez, liderança forte aí, Porto da Folha, amigo e parceiro, mandou um vídeo também, mostrando na comunidade a falta de água. a população tendo que carregar baldes, caminhar longas distâncias com baldes pesados nas costas. Isso não é vida. Inclusive, de um tempo para cá, a situação ficou pior, viu? Por que ficou pior? Porque não existe o diálogo. Ora, senhores, eu já oficiei a presidência, não tive retorno, eu quero me colocar à disposição para tentar ajudar de alguma forma, entender a problemática, uma transparência, uma prestação de contas. é preciso ter essa assumição de responsabilidade. É necessário, tem que se assumir a responsabilidade. A gente não consegue nenhuma reunião. O problema da DESO não está no fato de ser do governo, não é esse o problema. A questão é não ser gerenciada de visão técnica e moderna. A gente precisa ter essa qualidade, a gente precisa ter essa atenção, essa atenção do governo que não tem, não tem. a gente sabe, a DESO parou no tempo na questão de tecnologia, gestão, enfim. E aí a gente tem outro ponto, senhores. Ações recentes, olha, da Agresi em relação à tarifa e à forma de cobrança da água nos condomínios também vai evidenciar a prioridade para a empresa e para o governo. Qual é a prioridade? Faça a pergunta também para quem está em casa. A prioridade é e sempre foi arrecadar, na minha visão. Certo? Então, a gente sabe que, além desse aumento que vai passar a vigorar no 1º de março, a Agresi também, ele vem propor uma mudança na forma de cobrança de água dos condomínios. E isso tem gerado muito problema também. Uma ação que é ilegal e representa um retrocesso na área de habitação e saneamento, tanto que a própria Agresi teve que suspender momentaneamente a forma de cobrança, mas o aumento permaneceu. assim como o mau serviço também. E aí eu vou continuar pontuando aqui para vocês. Eu vou pegar um exemplo que chegou até mim. Outro exemplo, falei de Porta Folha, falei de Carira, de Dores, de Propriar, todos, Pinhão, todos os municípios, não vou fazer a lista de todos aqui. A Pia Beta é um triste exemplo. A população passa vários dias sem água e as pessoas precisam pegar água em um bairro vizinho. Em 2022, a população do Socorro precisa se deslocar com tunéis e baldes para ir atrás de água, porque elas não conseguem ter dentro de casa. É essa a realidade da nossa população. Estou dando um exemplo da Pia Beta só, viu? Tem vários, vários, porque, como eu falei, com a postagem que eu fiz ontem, estão chegando várias denúncias da população e eu peço que continuem mandando. E aí, o retrato da Désio é esse que eu expus para vocês e é um serviço que Belivaldo quer cobrar mais caro. É justo, senhores, todos aqui, que eu, nesse momento, peço para somar comigo a luta, eu sei que muitos já até se pronunciaram, vamos somar forças, essa casa precisa somar, eu tenho certeza que todos aqui recebem a mesma reclamação. É justo cobrar mais caro para um serviço que não está funcionando, que não é qualificado como bom pela nossa população. Então, fica esse questionamento e aí é onde vem a parte principal que eu queria falar. Por isso que a gente está entrando nessa manhã com ação popular para suspender esse aumento sobre o argumento da Désio não oferecer um serviço que justifique tal reajuste. Esperamos que o judiciário venha se pronunciar também para além do que a gente está tentando movimentar aqui na casa. Então, a população vem sofrendo muito. Eu queria pedir a colaboração de vocês e não vou me alongar porque foi o meu assunto da semana toda e vai continuar sendo porque a gente não pode parar até ver a solução para o nosso povo. Obrigada, senhor presidente. Não havendo inscritos para a explicação pessoal, declaramos encerrada a presente sessão convocando a próxima sessão para o próximo dia 15, terça-feira, no horário regimental, na forma já anunciada. Sistema misto de atuação.